Parabéns e Sumatra Utara Parabéns e Sumatra Utara Parabéns e Sumatra Utara Parabéns e Sumatra Utara 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 Obrigado. 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 No ano passado, a cidade de Pantengbala entrou na cidade de São Malacca, mais cerca de 5 horas da cidade de São Malacca, que é a cidade de Malaiseia e a cidade de São Malacca. A cada 1 milhão de pessoas, 50 pessoas ganham dinheiro. A cada 1 milhão de pessoas, que são 4 milhão de pessoas. Essa é a resposta para o hospital. Não é possível. Mas se você for descoberta, se você for descoberta, você for descoberta 1 milhão. Se você for descoberta, você for descoberta, você for descoberta. E em Kotepe, e em Sumaterra, em todos os pacientes que estão disponíveis para cuidar de todos os pacientes. Todos os pacientes são 3 milhão de pessoas. Então, desde a economia de saúde, os pacientes de saúde, os pacientes de saúde, são muito mais. Isso é da economia. Quando você for descoberta, você for descoberta, você for descoberta de saúde. Apesar de saúde. A fenômena intima que se tornou a vida de saúde. Porque isso se tornou uma situação muito séria. Porque ainda não tem a doença de saúde. E também tem a doença de saúde. Apesar de saúde. E também tem a doença de saúde. Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL